Sebe aqui no Candeoba, na vitória do União em cima do Aliado, segundo a rodada, estamos aqui com o Gilson, o grande técnico conhecido pelo município de Colares, por onde passa sempre deixando aquela raiz. Gilson, dá um resumo desse jogo, foi importante a vitória para o União, Gilson? É muito importante, a gente tem um objetivo central que é lá na frente, e para esse objetivo central é importante que a gente vá passo a passo conquistando, a gente tem metas estabelecidas, ganhamos o primeiro jogo muito bem fora de casa, fizemos um jogo de posição dentro de casa e ganhamos, vencemos e convencemos, mas não tem nada a ganhar, nosso time tem muito a evoluir, tem muito a acrescentar ainda, para o futebol no município, inclusive, é muito bom para a gente ver jogadores querendo jogar conosco e vindo para somar, agraciando a torcida com bom futebol, mas é isso, o nome já diz, é União, é uma união de pessoas que estão querendo conquistar coisas boas e que dão o seu máximo dentro de campo, a gente queria muito oferecer essa vitória para o Jorge, o membro da nossa comissão técnica que perdeu seu pai ontem, ao senhor da comunidade que faleceu aqui, foram uma série de adversidades essa semana que nos mostravam que ia ser difícil, que pareciam que iam ser barreiras para que a gente conquistasse a vitória, mas aí essas adversidades vão sendo combustível para tornar a nossa vitória mais saborosa, agora é comemorar com todo o respeito, a gente dedica muito essa vitória à comunidade e aí a gente está no caminho certo. Isso é só o começo do grande projeto aí do União para o campeonato, né? É um projeto que a comunidade abraçou, que um grupo de apoiadores abraçou, que os jogadores abraçaram e a gente espera trazer esse retorno para a comunidade, né? E também, Celso, eu queria muito oferecer essa vitória para vocês da Rádio Web, porque o que vocês fazem no esporte daqui de Colares, vocês estão em todo canto levando o esporte para mostrar que aqui em Colares tem esporte jogado, tem futebol bem jogado, então também essa vitória é para vocês, para que vocês continuem esse trabalho. Eu sei que às vezes não tem apoio, às vezes não deve ter nem o combustível para chegar na comunidade, mas que isso sirva para que vocês vão cada vez mais não desistindo de levar esse trabalho para a galera aí. Gilson, a gente que agradece muito e obrigadão mesmo. Então, parabéns pela vitória e do grande jogo que teve aqui, tá bom, Gilson? Tamo aí, tamo aí, tamo junto. É isso, TV e Rádio Web aqui no Candeba, na vitória do União em cima do Aliado por 4 a 0, somente a segunda rodada do Campeonato Federado de Colares.